Olá, minha querida Eleninha Cardoso. Obrigado pelo carinho. E eu queria pedir a você, meu amor, que você compartilhasse com seus amigos, com seus inscritos na sua página, no seu Instagram, nas suas redes sociais, para que acessem o meu canal no YouTube, que dia 25 eu vou estar fazendo uma live em prol da rede de combate ao câncer e aos músicos de Campina Grande. Obrigada, Eleninha. Um beijo. Saudade de você, tá? Alexandre e Tan. E Tan, agradecem. Beijo, Eleninha. Conto com você dia 25, às 19h30, no show. Um xodó, um forró. Live solidária em prol da rede de combate ao câncer e aos músicos de Campina Grande. Vamos ajudar. Vamos fazer o bem. Isso é o que importa. Um beijo. Tchau, tchau.